Olá a todos vocês! Bom gente, o vídeo que você virar faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. O que existe em 3 Gênesis 2.17? Gênesis 2.17 existe o... Aqui, ó. O adutério. Existe o adutério. E diz assim, ó. Feriu, porém, ó quem fere, ó Senhor, a faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aí Deus vai e fere faraó, porque faraó se deitou com a mulher de Abraão. Mas quem é que deu a mulher para deitar? Quem foi? Abraão. Ele que pegou. Se alguém tinha que pagar o preço, não era a faraó que falaram de saber de nada? Quem tinha que pagar o preço era quem? Era Abraão? Bom, aí não dá para entender algumas coisas na vida, né? Mas vamos lá. É muito esquisito essas coisas aí, né? Eu já discuti com algumas pessoas por causa disso. Tá escrito, mas o camarada ainda quer engolir outras coisas ainda. A punição. A natureza da punição dos egípcios não é definida com precisão. Só falou que Deus feriu. Deus feriu. Vou falar de que forma, tá? Com grandes pragas. E quais são essas pragas? Não dá para saber. O vocábulo nagar, em hebraico, frequentemente se refere a doenças de pele. Aí dá para entender alguma coisinha. Que tipo de doença que foi? O português não traz isso, mas o hebraico vai trazer. Fala sobre doença de pele. Ele é igual ao Levítico 3 ao 14, segundo o rei 15 e 5. E esses eram geralmente considerados como consequência de pecado grave. Conforme mostrado pela regra de que um leproso curado tinha que oferecer uma oferta pela culpa. Levítico 14 e 12. Esse sacrifício também era exigido após o adultério com uma escrava. Levítico 19, do versículo 20 ao 22. Isso pode sugerir que os egípcios sofreram de algum tipo de doença de pele, tá? Uma possibilidade por causa do vocábulo hebraico. Beleza? Então, Abraão foi o quê? Foi um personagem meio sem vergonha, né? Sai numa terra abençoada. Uma terra abençoada teve fome lá. Deus faz a promessa. Aí Deus não cumpriu com a promessa. Aí, veja bem. Olha o estado do camarada. Aí vem a fome. Por que vem a fome? Não se fala o texto. Vai para lá. O camarada pega a mulher dele. Aí quem paga o preço é o faraó. Agora, devia ter matado Abraão, né? Mas não. Por que ele não matou Abraão? Por que ele não matou Abraão? Vamos lá entender. Por que o escritor não colocou o Abraão? Porque tinha uma promessa. Está entendendo agora, senhor? Isso é visão do escritor. Porque na legalidade, na legalidade, quem era que era para morrer aqui? Abraão. Não. Porque Falaão mesmo disse que ele mentiu. Ainda ele sai com animais, sai com isso, sai com aquilo. Então, você vê que o escritor tem que palpar alguma coisa. De uma legalidade real, realística. Tanto que depois, quando existe a Dutero, aconteceu o quê? Na lei de Moisés. Morte. Apedrejamento. Apedrejamento. Justo. Não tinha como correr disso. Porém, o escritor da narrativa, ele disse que ele não morreu. Por que ele não morreu? Ah, eu esqueci de escrever aqui que Deus abençoe Abraão, se ele abençoe todas as famílias da Terra, se eu colocar que ele morreu, acabou a promessa. Aí não tem como cumprir com essa promessa. Isso é a visão do escritor da narrativa. É porque houve uma palavra incondicional da parte de Deus acerca de Abraão. Então, vai embora. Entende? Professor, o texto não fica claro? Quem foi que falou para o faraó que Sarah era a mulher de Abraão? Então, é isso que eu estou falando. Isso é a trama do escritor da narrativa. Ele cria esse cenário. Ele cria a coisa e oculta outras coisas. Ele cria, ele declara, oculta. Porque, como se fosse uma novela, tem que ter o meio, tem que ter o início, o meio e o fim. Só que dentro dessa novela tem que existir a trama. Tem que ter aquele suspense. Ah, se é agora. Agora vai morrer. Ah, não foi dessa vez. Ó, próximo capítulo, quem sabe, boa. E assim o escritor vai trabalhando a trama da narrativa. Ele vai trazendo a trama. Professor, se não tem Abraão, não tem a origem do povo, não tem nada? É por isso que a gente precisa trabalhar com isso. A gente está vendo desde o Gênesis. Quando eu chegar até um pouquinho, vocês vão entender o que é escritor da narrativa, o que é histórico, o que é verdade, o que não é verdade, o que é mito. Professor, aqui agora no final vai falar que Abraão não existiu. Foi um conto. Se o autor fosse o autor do Game of Thrones, a Bíblia era bem mais curta, não é? Então. É que quem tem promessa não morre, não é? É, então. Complicado. Professor. Oi. Seria uma possibilidade de tipo, assim, o escritor da narrativa já está contando uma história que o povo mesmo já contava oralmente? Sim. Sim, não é? Sim. Professor. Eu estava lendo aqui agora o capítulo 13, e o senhor estava falando sobre a questão do nome, de invocar o nome do Senhor, que em Êxodo, Deus se apresentou a Moisés e disse que não se apresentou a Abraão. Porém, no capítulo 13, o verso 4, diz o seguinte, até o lugar do altar que Dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor. como ele invocou o nome, se ele não tinha o nome? O que é que eu acabei de explicar para vocês? São perspectivas de escritores diferentes. É o mesmo escritor de tudo isso? Até foi no rock. É ativinho de peitadeu com quem é Moisés. Moisés vai entrar em contradição? Vai. Se é um único escritor, isso chama-se do que isso aí? Do que se chama isso? Contradição, gente. Se Abraão envolve o tetragrama, e lá eles não falam que até então o tetragrama não é invocado, e lá está aquele invocado, isso chama-se o quê? Contradição. Contradição. Se é um único escritor, não tem. Não, não, não. Se é um único escritor, é contradição. Se são vários escritores no seu tempo, no seu período, não é contradição. É ponto de vista. Ponto de vista. Entenderam o raciocínio agora, senhores? Sim. Mentira mesmo. Isso, isso, só essa passagem já prova que não é um único escritor. E todo mundo atribui que ele é Moisés. Se é um Moisés, o Moisés está em contradição. E se ele está em contradição, para a linguagem religiosa, o quê? Que ele não tinha inspiração nenhuma. Porque pode que o Espírito Santo inspirasse o camarada se contradizendo naquilo que escreve? Aí dá a questão, né? Então, aí você complica a inspiração, complica a revelação, complica a verdade, complica a palavra de Deus, que ela é, que ela não ponteia. Aí nós já temos um probleminha aí. Se é um escritor, já dá um negocinho, tá? Por isso que às vezes eu falo, gente, por isso que aqui, ó, são os genes lá, eu, rin, tetacama. Isso eu vou explicar, até enquanto acabar o dia, eu vou ter que explicar isso um milhão de vezes, porque eu sei que você ainda carrega uma bagagem cultural, etc. Mas vamos continuar lá. Aí, beleza, então, Abraão foi, cometeu algo, com a visão do escritor, tira ele da dutéria, ele não morre pela dutéria, tá? Ele é salvo dessa situação, para depois esse escritor colocar que não é legal, não é bacana, não, não. Vamos colocar uma lei que não pode adulterar. Isso não ia acontecer o quê? Ia virar farra. Ia virar farra. Uma farra de doido, uma farra louca. Ô, professor, pô, esse negócio de dizer... Moisés vem dizer, fazer uma narrativa, vamos dizer que foi Moisés, tá? Trouxe uma narrativa em Gênesis, dizendo que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, um relacionamento monogâmico, né? Pô, mais na frente, Moisés tem duas mulheres, pô. Mas Deus não falou com ele? Como é que ele faz isso? Esse negócio tá confuso demais, hein? Se Deus... A economia tá valendo, então? Tá valendo, tá valendo. São décadas, né? Aprendendo coisa errada e fica difícil, viu? E ainda tem gente que diz que a Bíblia é inerrante. Complicado, né? Se você pegar... Ainda tem gente que diz que o Netflix faz filme ruim, né? Pior. Eles ainda falam que é norma de fé, prática e conduta. Já pensou? Já pensou se fosse prática e conduta? Ia ser uma bagunça total. Se levar o pé da letra, pelo amor de Deus. É isso aí, liberto do sistema religioso. Bom, vamos lá, gente. Aí, beleza. Entendemos aqui sobre o Abraão. Aí quem vai aparecer na narrativa, na história de Abraão, que eu acho esse personagem lindo e maravilhoso. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vou aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professoroslavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho